Bom dia, agora, bom dia pra vocês, agora eu vou limpar aqui, ó, o barracão, né, trouxe aqui minha rastela, minha rastela ali do outro lado, gente, aqui tá chujo, 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 a situação aqui é onde fica aquela mesa, né, esses trencinhos, vou mostrar aqui pra vocês, virar o celular, se inscreve no canal, tá bom, ó, deixa aquele joia, ativa o sininho de notificações pra cair vídeo pra vocês no canal, tá bom, gente, tava sumida, mas tô voltando aí, se Deus quiser, né, vou começar a fazer meus vídeos de novo, tudinho, e é isso aí, né, vamos lá, aqui, ó, tô limpando aqui, ó, comecei a barrer aqui, ó, tanto de lixo aqui, os cachorros ficam trazendo esses lixaiados aqui, aí, como eu tava falando, limpando aqui, ó, barrendo, tirando esses lixaiados aqui, depois vou apanhar a mesa pra cá, né, mesa aqui no meio, e dando a limpada aqui, porque aqui é onde que se pendura a sela, né, esses trencinhos, aí a mesa tá aqui, olha como é que tá aqui, gente, olha o lixo que tá aqui, os cachorros ficam trazendo esses lixos, aí tem um bebedor aqui, eu também vou lavar, limpar aqui, esse dali eu põe no cantinho mesmo, que é estranho ali, é, vou emendar o cano aqui, nessa torneira aqui, que essa aqui é uma pia de lavar a mão mesmo, assim, que eles mexem com as coisas, lavar, lavar trem, aí esse aqui usa bem pouco, né, assim, vou amar quando senta, esses trencinhos, ou vai matar alguma coisa, aí a gente lava bem lavado, vai matar um porco, um boi, né, aí põe pra cá, né, gente, mas, olha a situação aqui, porque aqui não é fechado, ó, não é fechado e os cachorros aproveitam, vai trazendo esses lixos, eu vou acabar de barrer ali, antes de eu moiar ali, vou tentar gravar, não sei se eu vou conseguir, tô sem tripé, vou panizar o treco aqui, vou virar o celular aqui, depois eu gravo. Tchau, tchau. Já joguei água pra lá, ó, tirando agora a chuveira, ó, jogando água aqui agora pra, essa parte aqui ela é lisa, que a parte lá aqui já é mais grossa, é queimado mais grosso, é mais ruim, tô jogando água pra lá, aí meu celular pra ajudar, não tá querendo acompanhar? Tô toda hora entrando anúncio, eu não sei o que tá acontecendo com esse celular mesmo, vou tentar apoiar aqui, não sei se vai sair, vamos olhar a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pra cá já limpei, ó como é que ficou, a diferença, olha, tá limpinho pra lá, já rapei também, é, depois eu acabar de rapar direitinho, aí agora eu vou acabar de rapar aqui, e vou lavar essa mesa aqui também, tirar esse estranho aqui e lavar ela pra passar ela pra cá, pro meio, põe ela aqui no meio. É isso aí, vou terminar aqui, tentar mostrar pra vocês aí, se meu telefone ajudar, tá bom. Meu telefone tá muito ruim, tá? Tive algum aplicativo que tá entrando anúncio, tá difícil. Tchau, tchau. Tchau. Gente, agora tô acabando de terminar de lavar a mesa. Ó. Terminando de lavar essa mesa aqui. Põe ela ali no meio. Deixar ela ali. Pra cá também é piso ruim, ó. Pra cá no meio não. No meio aqui é de boa. Eu só lavar aqui e põe ela aqui. Peraí. Peraí. Aí ó, a mesa ficou limpinha também. Aqui. Aí, aqui também já terminei. Só vou acabar de rapar agora. E pronto. Bebedou ali, ó. Não tem mais nada pra fazer, não. Vou dar uma água aqui só pra... Acabar de enxaguar. E vou acabar de rapar aqui. E pronto. Depois vamos lá aqui. Não tem mais nada pra fazer. Terminei, ó Limpinho Já rapei Aqui também, ó Já rapei, já ponhei a mesa no lugar Tá tudo limpo Olha Tudo rapadinho Só vou colocar esse lixo aqui agora Que eu vou fazer um montinho ali, ó Juntar isso ali Pra poder queimar depois Eu jogo fora E aí E aí E aí E aí E aí Casa, né Vou passar um paninho só pra tirar o cisco Tá tudo limpo É isso aí, gente Limpei lá tudinho Tá tudo limpo Vou tratar das galinhas agora E tratar dos porcos Mas depois que eu cuidar ali dentro de casa Eu vou primeiro arrumar ali E depois eu vou lá tratar deles E aí 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 Passando aqui pra encerrar o vídeo Do barracão Do barracão que eu lavei Deixei tudo limpo Tô passando aqui pra Finalizar esse vídeo com vocês Tá bom? Espero muito aí Que vocês tenham acompanhado E tenham gostado Fica o próximo vídeo Daqui um dia eu vou estar trazendo pra vocês Tá bom, gente? Não deixa de Deixar seu like Se inscrever no canal E ativa o sininho de notificações Tchau Tchau